Bruno Nazário olhou para o meio do ataque, o Pedro Raul estava ali, mas a bola volta para o campo de defesa. Cavalieri, Kevin, Canu, Foster e o Marcinho aqui pela esquerda. Zé Welleson, Caio, Alexandre e Bruno Nazário. O Pedro Raul e agora o Varley no ataque da equipe do Botafogo. O Werley, perdão. O Werley no ataque do time do Botafogo. Esse sossegado grito é de Fernando Díaz. A boleta! Ronda essa linha aí, não. Anda para frente, você não vai querer ninguém, caralho. Vem aí o time do Botafogo com o Werley. Vai, 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 vai. Anda! Foster. Bola esticada lá do lado esquerdo para o time do...